Fala, minhas fatinhas e fatinhas do meu coração, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou gravar um daily vlog. O meu daily vlog vai ser indo atrás de serviço, gente. Eu estou precisando de emprego, então eu vou ir atrás de serviço, tá? Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e notificação para não perder nenhum vídeo. Postamos dois vídeos na semana, segunda e quarta, às sete horas da noite. Bom, gente, a minha primeira parada foi nesse supermercado aqui atrás, que vocês estão vendo, no Forte Atacadista, tá? Agora eu vou continuar a caminho, tá bom? E qualquer coisa eu volto com vocês, tá? Bom, gente, eu estou aqui, numa rua bem movimentada aqui da minha cidade, Itajaí. É a Stefano, tá? Tem bastante lojas, tá? Estou de bicicleta. Aqui tem bastante lugar que estão precisando de gente. Eu vou começar a distribuir meus currículos para começar o dia de volta. Já entreguei num lugar, agora falta em outros. Bom, gente, estou aqui numa rua bem movimentada aqui da nossa cidade, que é a Stefano, né? Tem bastante loja, bastante coisas aqui, então eu estou nessa avenida nossa aqui para entregar currículo, para deixar os currículos. Já entreguei alguns lugares aqui. Vou mais para frente para encontrar mais lugares, tá bom? Ó, gente, essa aqui é a avenida que eu falei para vocês. Estou aqui na Vida Stringari. Ó. Estou aqui na frente, um lugar bem movimentado, tá, gente? Vou continuar porque hoje o dia vai ser bem corrido. Bom, gente, entreguei bastante currículo. Estou indo para casa agora. Estou suando. Tirei um pouquinho a máscara para respirar um pouco. Entreguei bastante currículo. Depois do almoço eu vou em outros lugares, tá bom? Entreguei em lojas, supermercados. Mas logo eu volto com mais novidades para vocês. Pedir para Deus abençoar, que dê tudo certo, não desistir nunca e ter fé, né? Então mais tarde eu volto com vocês, tá bom? Oi, gente, estou aqui de novo. Quase a tarde é tarde. Já são quase três horas, são duas e quarenta e sete. Estou na luta de novo, né? Hoje o nosso dia vai ser longo, amanhã eu vou de novo, outro dia de novo, de novo. Até a gente conseguir alguma coisa, tá? Assim que eu conseguir alguma coisa eu volto com vocês, tá? E é isso. Mas qualquer coisa, outras informações eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, voltei de novo. Hoje o dia vai ser assim, só vlogs atrás de vlogs. Desculpa se a luz não está muito boa, tá? Estou subindo um morrinho aqui, um morrinho não, um morrão, né? Desse da bike, né? E logo eu cheguei mais um destino. Ó, o morro que eu subi foi esse, né? Ó, esse aqui que eu estou subindo. E aqui tem uma ponte. Esperar o caminhão passar. Então, com mais novidades, eu volto com vocês novamente, tá bom? Beijo até depois. Bom, gente, estou voltando aqui com vocês novamente. Agora estou indo pra casa descansar. É. Estou subindo aquele morrinho de volta. Estou bastante cansada, né? Fui na minha mãe um pouquinho. Que era caminho. Agora estou voltando pra casa. O dia foi bem cansativo. Então, eu vou terminar o vídeo com vocês aqui mesmo. Tá? Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho e notificação pra não perder nenhum vídeo. Porque eu estou me dormindo na semana. Segunda e quatro às sete horas da noite. Beijão. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Obrigado.